Copacabana, a praia mais turística do Rio de Janeiro, recebeu uma escultura ecológica de 3 metros dos Anéis Olímpicos, feita com 65 kg de garrafas plásticas recicladas. Estudantes de escolas do Rio de Janeiro foram os responsáveis por recolher as embalagens que foram transformadas nos famosos Anéis Olímpicos. A apresentação contou com a presença de representantes da Secretaria de Turismo e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e também com alguns dos alunos que coletaram as garrafas. A diretora de comunicação da empresa olímpica municipal, Marta Telles, disse à agência F que esta escultura dos Anéis Olímpicos, que representam os cinco continentes e, é claro, as Olimpíadas, que começam em 15 dias.